Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E já que estamos no final do ano, eu finalmente decidi fazer a parte 4 dos itens que foram removidos do Fortnite Battle Royale. Eu já fiz vários vídeos desse estilo aqui e geralmente eu falo tanto armas, itens, danças, né, muitas coisas que são removidas do Fortnite Battle Royale. Porém no vídeo de hoje, já que eu demorei um pouco para fazer essa parte 4, ele vai ser especialmente falando sobre armas que foram removidas do jogo. Porque desde a parte 3, muitas armas já foram removidas do nosso jogo preferido, né? Então estou fazendo aqui a parte 4 no final desse ano de 2018. Mas antes galera, se você quiser me apoiar, lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador. E digitando no meu hashtag BKSVagabos, você estará me ajudando muito. Você não perde nada, você apenas estará apoiando aqui o conteúdo do canal e eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, beleza? E bom galera, eu não vou estar colocando o gameplay dessas armas e itens aqui, já que não faz tanto tempo assim que elas foram removidas. Na verdade todas elas foram removidas a partir da sexta temporada, o que faz mais ou menos uns 3 meses, então não é tanto tempo assim. Acredito que 90% de vocês devem ter jogado com esses itens que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá galera. No dia 27 de setembro desse ano, foi o dia do lançamento da sexta temporada. E nesse dia muitos itens e armas foram removidos. E um deles foi a granada de impulsão. E galera, naquela época, no Fortnite, tinham duas granadas muito parecidas. A granada de onda de choque e a granada de impulsão. Que basicamente faziam a mesma coisa, porém uma era mais forte que a outra. Então eu achei muito justo eles terem colocado a granada de impulsão no cofre, já que não faz sentido ter dois itens no game que fazem basicamente a mesma coisa, né? E eu lembro que no dia do lançamento da granada de impulsão, que foi no começo do ano, ela era um item muito da hora, tá ligado? Bem legal de fazer play aí, você pular, fazendo umas kills bem bonitas. Só que naquela época, não tinham tantos itens de mobilidade, não tinham tantos veículos também. E com o passar do tempo, eles foram adicionando muitos itens pra você se movimentar mais rápido, fazer plays bonitas. E a granada de impulsão ficou um pouco de lado. E depois eles adicionaram a granada de onda de choque, que acabou, digamos que, deixando a granada de impulsão muito, muito pra trás. Por isso eu concordo deles terem colocado a granada de impulsão no cofre no dia 27 de setembro. E no mesmo dia, a submetralhadora com supressor também foi colocada no cofre. E você deve estar ligado que as submetralhadoras estão em constante evolução. Elas sempre estão sendo trocadas, substituídas, só que geralmente elas ficam com a mesma habilidade, tá ligado? Mesmo dano, mesma velocidade, só muda em si a arma praticamente. E a submetralhadora com supressor, eu vou falar bem a verdade, que eu não gostava muito dessa arma. Eu não me dava bem, pelo menos com ela. Só que como toda submetralhadora aí do jogo, ela acaba sendo trocada por outra. E é provável que daqui a algum tempo, as SMGs que estão no jogo hoje, sejam substituídas também. Porque é a classe de armas que eu acho que é mais, digamos que, alterada conforme o tempo vai passando. Outro item removido nesse mesmo dia, foi a metralhadora leve. E o que eu achei engraçado, galera, é que essa metralhadora, pouquíssimas pessoas usavam ela, tipo, com frequência de usar, de gostar o item mesmo. Geralmente a galera usava pra fazer missão, ou algo do tipo. E quando ela foi removida, ninguém falou nada, sabe? Nesse dia, muitos itens foram removidos, e o item menos falado, com certeza, foi a metralhadora leve. Porque quase ninguém usava, então ela já estava esquecida pela galera. E por isso, a Epic Games colocou ela no cofre. E todos os itens foram colocados no cofre, né? Pode ser que daqui a algum dia, eles retornem ao jogo. Mas a metralhadora leve foi colocada, não porque era um item apelão, ou algo do tipo. Mas porque realmente poucas pessoas usavam, então não tinha porquê manter um item ali no jogo, né? Sendo que quase ninguém usa. Atualmente, não temos mais a metralhadora leve, mas é claro que outros itens a galera quase não usa. E é provável que daqui a algum tempo sejam colocadas no cofre também. Outro item removido nesse mesmo dia, foi a C4, galera. E a C4 sim, foi um item que abalou muita gente. Porque era um item, digamos que específico. Nenhum item faz a função da C4, pelo menos fazia naquela época. Atualmente, temos a Dynamite, que é bem parecida, né? Mas não é, digamos que, idêntica à C4, de explodir estruturas e tudo mais. E eu lembro que teve uma época que a C4 estava bem apelona. Muita gente usava a C4 direto, e ela foi nerfada depois. Aí ficou um pouco mais justa, e mesmo assim, muitas pessoas usavam. Só que do nada, a Epic Games decidiu colocar a C4 no cofre. Talvez porque tem um feedback negativo, já que a galera que gosta de construir muito, estava sofrendo com a C4, e talvez tenha dado um feedback bem negativo sobre a C4, e por isso eles colocaram no cofre. É claro que essa não é a afirmação deles, né? Para ter colocado a C4 no cofre, mas é uma teoria interessante. E pode ser que a C4 retorne algum dia. Já que a Dynamite, né? Foi lançada recentemente, e é basicamente a mesma função. Mas, pra falar a verdade, eu não curto tanto a Dynamite. Eu preferi a C4, mas né, quem sabe a C4 retorne no futuro do jogo. E galera, o último item que foi removido nesse mesmo dia do lançamento da sexta temporada foi o Kikante. E esse item, pra falar a verdade, eu fiquei muito bolado. De todos esses que foram removidos nesse mesmo dia, com certeza o Kikante foi o item que mais me abalou, porque eu curtia muito o Kikante. E eu acho que a galera gostava também, porque quando foi removido, a galera também não gostou, e atualmente eles estão colocando aqueles modos antigos do jogo, com itens antigos e tudo mais. E alguns modos tem o Kikante. E a galera tá curtindo muito usar o Kikante de novo. Então eu não duvido nada o Kikante retornar ao jogo daqui a algum tempo. Já que afinal, ele estava no lançamento do Battle Royale no ano passado ainda. Digamos que ele era um pouco diferente. Ele foi colocado no cofre, retornou nesse ano como Kikante, e foi colocado no cofre novamente. Então eu não duvido nada que ele retorne ao jogo de novo, pela terceira vez, tá ligado? Enfim, mano, deixa aí embaixo nos comentários se vocês gostavam desses itens aí, que foram removidos no lançamento da sexta temporada. O item que eu mais gostava de longe era o Kikante, e infelizmente até hoje ele se encontra no cofre. E bom, galera, ao longo da sexta temporada, outros itens também foram removidos. No dia 1 de novembro, um pouco mais de um mês, quase dois meses pra falar a verdade, teve uma atualização aí no jogo, e três itens foram colocados no cofre. Um deles foi o rifle de precisão semi-automático, com a sniper que você dava vários tiros, né, melhor dizendo. Essa sniper estava no jogo desde o início, tipo, desde o ano passado, e muita gente gostava de usar, já que era uma sniper diferente das outras. Você dava vários tiros, dava menos dano, obviamente, mas a velocidade era muito melhor. E antigamente ela tinha da raridade apenas épica e lendária, né, da cor roxa e dourada. E com o passar do tempo, eles colocaram ela da raridade incomum e rara, ou seja, da cor verde e azul, né, diminuiu duas classes aí de raridade. Só que depois de um tempo, eles viram que a galera não estava usando mesmo assim essa sniper, já que o pessoal prefere a sniper de bolt action, né, apenas um tiro, ou até mesmo a barret, então eles decidiram colocar a sniper aí semi-automática no cofre, e até hoje ela não retornou ao jogo. Pra falar a verdade, eu também não usava muito essa sniper, mas eu percebi que teve uma galera que não gostou disso, porque adorava usar a sniper, né, de vários tiros. Enfim, outro item que foi removido nesse mesmo dia, dia 1 de novembro, foi as pistolas duplas. Essa pistola não ficou tanto tempo no jogo, pra falar a verdade, foram poucos meses, e quando ela foi lançada, ela tinha da raridade épica e lendária, da cor roxa e dourada. E depois de uma atualização, eles mudaram, colocaram ela da cor azul e da cor roxa, né, diminuíram uma classe de raridade. Só que assim como a sniper semi-automática, eles perceberam que a galera, mesmo assim, né, com a diminuída da classe, não estavam usando esses itens, decidiram colocar no cofre, né, o mesmo motivo pra sniper semi-automática. Quase ninguém usava, por isso colocaram as pistolas duplas no cofre. E nesse mesmo dia, outro item também foi colocado no cofre, que foi o míssel teleguiado. E assim como o Kikante, esse item foi removido duas vezes do jogo. Então, se ele retornar, será a terceira vez que ele volta ao Fortnite de Battle Royale. E o míssel teleguiado, né, todo mundo sabe que se juntar todos os dias que ele ficou no jogo, mano, eu acho que não dá nem dois meses. Ele foi lançado no Fortnite no início desse ano, se eu não me engano, em abril. Ele ficou algumas semanas só, e logo depois foi colocado no cofre, porque a galera achava ele apelão demais. E depois de alguns meses, ele retornou ao jogo, obviamente bem menos potente, né, com menos dano, e bem mais justo para todos, e a galera tava usando ele. Só que do nada, Epic Games colocou ele no cofre novamente, tá ligado? Decidiu colocar o míssel teleguiado no cofre, o que foi uma surpresa pra mim e pra muita gente, né, já que a gente tem os mesmos itens explosivos há muito tempo já no Fortnite, que é o lançador de granadas e as bazookas, basicamente. Só que depois foi lançado o lançador quádruplo, que digamos que foi substituto aí do míssel teleguiado, né, e o lançador quádruplo se encontra até hoje aí no jogo, e muita gente gosta dele. Então, digamos que foi uma mudança justa. E galera, muitos itens também foram removidos no dia do lançamento dessa sétima temporada. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre esses itens na parte 5, né, dos itens removidos do Fortnite Battle Royale. Nesse vídeo aqui, eu falei somente os itens que foram removidos na sexta temporada, em dois dias diferentes. No dia 27 de setembro, né, no dia do lançamento da sexta temporada, cinco itens foram colocados no cofre. E no dia 1 de novembro, três itens foram colocados no cofre, totalizando oito itens removidos ao longo da sexta temporada. E no dia do lançamento dessa sétima temporada, que foi no dia 6 de dezembro, seis itens foram colocados no cofre. E pode ser, né, que outros itens sejam colocados também ao longo dessa sétima temporada. E é óbvio, né, que eu vou falar sobre esses itens na parte 5, né, dos itens removidos do Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você jogou com esses itens aqui, mano, deixe embaixo nos comentários. E comente também se você sente saudades de algum desses itens aqui. Se você não gostou que alguns deles foram colocados no cofre, deixe embaixo sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para aquele seu amigo também que adorava jogar com esses itens aqui para lhe dar uma atualizada, né, nos itens que foram removidos do jogo ao longo aí desses últimos meses. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!